Vamos lá? Vamos encerrar por hoje? Nossa, essa mãe vai encher o saco de ver minha cara, né? Então vamos lá, vamos encerrar por hoje. Vamos voltar para a nossa projeção? Aqui, isso. Vamos lá. Artigo 50. Super importante esse artigo. Vamos entender ele. Olha só. Antes eu vou voltar um pouco. Olha o 49A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. O que eu disse aqui? Que assim como a lei 6404 de 76, o Código Civil, através do seu artigo 49A, reconheceu que a pessoa jurídica é uma coisa, que os seus sócios são outras. Ponto final. O patrimônio não se confundem, os atos não se confundem, um é um, outro é outro. E que quando isso é importante? Faliu, teve algum problema, aconteceu alguma coisa? Por exemplo, não avança em cima do sócio, não avança em cima do patrimônio do sócio, não avança em cima dos direitos do sócio. Entenderam? Isso aqui é o que fala o 49. Olha o 50. Vamos lá para o 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica. Abuso da personalidade jurídica. Caracterizado pelo desvio de finalidade. Então, tem que ter duas coisas. Primeira, desvio de finalidade. É a primeira. E a segunda, confusão patrimonial. Então, tem dois casos. Depois a gente volta. Pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la. Para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares. Particulares. De administradores ou de sócios da pessoa jurídica, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Então, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Então, vamos lá. O patrimônio não se confunde, ponto final. Acabou, morreu, já era. É esse que vale. Mas, em casos que o juiz... Lembre-se, quem declara isso é o juiz. E não é um dever, é um poder. Isso é, desde que provocado, desde que provado. Ele pode. Pode o quê? Se houver abuso do uso da personalidade jurídica. E aí a lei nos dá dois exemplos. E, ó, taxa ativos. É só esses dois exemplos. Desvio de finalidade, confusão patrimonial. Vamos lá para os dois. Eu abro a cantina da escola. Eu, professor Antônio Roberto, assumo a cantina da escola. E vou vender salgado, comida, refrigerante, água, coca, crack, maconha. Estão entendendo? Olha o desvio de finalidade. Eu utilizei a cantina da escola para, como diz na língua popular, distribuir farinha dentro da escola. Levar entorpecentes, droga, para dentro da escola. Gente, totalmente desviada a finalidade. Quando eu abri a empresa, está lá escrito, é vender salgado, é derruma alimentícia, é vender comida. Eu não posso vender droga. Ah, professor, então quer dizer que eu posso abrir uma empresa para vender droga? Claro que não. É óbvio que não. Mas no meu caso, é pior ainda. Porque no meu caso, o meu negócio era outro. Isso é um desvio de finalidade. Desvio de finalidade. Ou então, nós abrimos uma sociedade sem fins lucrativos e eu estava fazendo dar lucro para pegar dinheiro. Desvio de finalidade. Ou então, pela confusão patrimonial. E o que é a confusão patrimonial? Uma coisa básica, comum, que acontece hoje no Brasil. Eu tenho uma empresa. Ao invés de eu ser assalariado por essa empresa, ao invés de eu receber por essa empresa, ao invés de ela me pagar, sabe o que eu faço? Ela me paga. Só que todo dia, entra dinheiro no caixa, eu pego. Ah, vou levar cinquantinha hoje para tomar cerveja. Ah, vou levar cinquantinha hoje para comprar coisa diferente. Ah, vou levar cinquantinha hoje para eu sair. Ah, hoje eu vou levar sempre no final de semana, promete e tudo. Então, eu estou tirando o dinheiro do caixa, tirando o dinheiro do caixa da empresa para o meu bem. Por quê? Porque eu confundo os patrimônios. Então, se o juiz, a requerimento de alguém, quem? Quem que pode ser parte? Funcionários, fornecedores, credores, todos podem ser parte. Chega no juiz e fala, se for juiz, o negócio é o seguinte. A empresa quebrou, quebrou. Não tem dinheiro para me pagar. Não tem, não tem, concordo. O cara é milionário. O cara estava pegando o dinheiro da empresa para comprar patrimônio. Ele sabia que a empresa estava, ó, estava usando para comprar patrimônio. Isso é um absurdo. Vamos lá, desconsidera isso aí, vai. E o juiz entende que sim. O que o juiz pode? Desconsiderá-la. Para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares. De administradores ou de sócios, pessoas jurídicas beneficiadas. Tanto direta, como indiretamente. Um outro caso. Nós vamos ver, um pouquinho mais para frente, dois ou três artigos só, coisa rápida. O Instituto da Lei das Falências e da Recuperação Judicial. Para entender como funciona uma falência e uma recuperação judicial. Minha firma fechou e eu não dei entrada no processo de falência. Eu não dei entrada no processo de recuperação judicial. O juiz pode entender que eu fiz aquilo, fechei, com o intuito de esconder patrimônio, por exemplo. E pode decretar. Pode decretar. Confusão patrimonial. Porque a firma não está fechada, está aberta, está lá. Você não teve nem o trabalho de pedir falência. Quem me disse que você não está escondendo alguma coisa? Pode? Pode. Claro. E qual que é o efeito? O efeito é, vai nos seus bens. Vai penhorar para leilão. Vai tomar seus bens. Vai mesmo. E por que que vai? Porque o juiz entendeu que houve ou desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Beleza? Lembra. Ele desconsidera. O que ele faz? Ele desconsidera a personalidade jurídica e passa a falar que os sócios são responsáveis solidariamente pela dívida da empresa. E isso é estendido aos bens do particular e vai atrás para quitar todas as dívidas. Beleza? Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Artigo 58. Ah, aqui já entra a sociedade. Ah, tá, 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 tá. Então, vamos fazer o seguinte. Tá bom, já vai começar, já vou começar a falar sobre as, os tipos societários, né, então, vão matar por aqui, vão ficar por aqui, porque aí eu não invado isso e é um assunto que nós vamos conversar muito, tá, depois, que é a questão dos níveis, dos tipos societários, dos tipos de sociedade que a gente vai ter, tá. Então, o que é importante ficar nessas aulas de hoje? O entendimento de que uma empresa só é legal se ela for registrada, se ela tiver os registros, toda a sua documentação certinha lá na junta comercial, tá, enquanto não fizer o documento com aqueles requisitos que estão lá, nome, fins, sócios, quem é administrador, quem não é, qual é a função, o que vai fazer, a sede, ela não é legal. Que você, a lei é clara, o patrimônio não confunde dos dois, sociedade é sociedade, PJ é PJ, PF é PF, é coisa completamente diferente e o mais importante, para a gente lembrar o mais importante, para a gente ficar ligado, lembrar que, se por acaso, o juiz perceber alguma coisa de problemático naquilo que eu estou fazendo, ele pode desconsiderar, ele pode chegar e falar, ó, já era, tá, sua PJ já era, acabou, pode, pode, pode desconsiderar. E aí, avança no patrimônio do sócio, tá, e aí, se ele perceber que o sócio simulou, que o sócio desviou finalidade, confundiu patrimônio, então ele avança no patrimônio do sócio e pega, óbvio, o patrimônio do sócio, tá bom? Tudo certinho? Espero que vocês entendam, lembrem-se, essa semana a gente tem uma live, onde eu vou fazer, como eu tinha prometido, falar um pouco sobre cláusulas pétreas e artigo 142 da Constituição, se tiver mais algum outro, lá no meio, onde fala daquela confusão que teve da intervenção militar, nós vamos bater um papo sobre isso, tá, e na outra semana, a gente tira umas duvidazinhas disso tudo. Falou, galera, forte abraço, até mais, fui! Falou, galera, forte abraço. Falou, galera. Obrigado.